Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e eu estou com mais de vez aqui com o meu novo jogo, tá? Vocês não vão gostar dele ou vão gostar damas, né? A gente não jogou, eu sempre vou jogar com a Juliana A gente vai andar ela vai andar ali a gente vai andar pra cá mas por que ele matou eu? Ela matou e eu jogo esse aqui pra cá esse aqui eu mato e eu vou matar aqui que não dá mais pra controlar e a gente controla essa aqui pra clicar e essa aqui não vão controlar nenhuma que está perto de exato ter perigo, né? Todas elas estão morrendo eu mato aqui hum acho que eu vou andar pra cá opa matei os dois ele matou Juliana nossa, a Juliana é bem boa, né? ela mata e eu posso matar e virar rei e eu posso matar aqui esses três carinhas a gente mata e a gente foi isso aí tchau, tchau